Olá, bem-vindos ao Ateliê Catita Patchwork. Meu nome é Kátia Poerner. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linha invisível. Eu fiz alguns testes aqui com algumas marcas e você vai poder tirar suas dúvidas em relação à linha invisível, se ela derrete, se não derrete. Muitos comentários que a gente vê aí na rede e que a importada é melhor que a nacional. Então vocês vão poder tirar a dúvida de vocês com esse vídeo de hoje. Então vamos lá? Vem comigo. Bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre linha invisível. Foi deixado aqui nos comentários sugestão para esse vídeo e essa linha aqui eu vou costurar nessa máquina aqui doméstica, que é a máquina Singer Facilita 248, antiguinha e poderosa. Quando a gente trabalha com um carretel assim, a gente coloca nessa parte aqui da máquina e dá super certo. Eu encho a bobina colocando aqui, ó, no orifício da bobina a linha, ó, porque ela vai ficar mais segura, porque é uma linha que não dá pra enrolar aqui, porque ela é escorregadia, né? Então você coloca aqui, normal, como que se fosse encher uma bobina, destrava aqui o botão, alavanquinha e vamos começar a encher. Vou cortar aqui, porque eu tô segurando a linha, o fio da linha invisível aqui, que não dá pra vocês verem aí. E, ó, a linha, ela tem que correr pra cima e pra baixo pra encher corretamente a bobina. Mostra aqui mais aqui, ó. Eu não vou encher tudo, não, porque não tem necessidade. Eu agora vou colocar, tirar essa bobina aqui, vou colocar a bobina, como já foi explicado em outros vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo, pra quem não viu, pra quem não viu, poder acessar. E vou, né? Passar a linha, normalmente, vou passar o fio dessa linha invisível normalmente. Bem, agora eu já passei a linha e eu vou costurar nela. O que que tem que estar visto na sua máquina? A tensão normal, se ela tá correta. Não precisa mexer na tensão pra costurar a linha invisível. Se você já regulou sua máquina pra tensão da linha normal, que é a linha de poliéster ou de algodão que você usar, não precisa mexer na máquina. Aqui pra costura eu uso três, a largura do ponto três, posicionamento da agulha no meio, costura reta e costurar. Enventou a agulha, puxou pra trás e tá aqui, ó. Tá dando pra pegar? Ó. O ponto na frente e atrás. Perfeito. Perfeito. Essa aqui é a linha invisível coach. Então, eu vou fazer agora, vou costurar com a linha de cone, pra vocês verem como que é. Eu não mostrei como é que fica a linha na bobina, ó. Chega por cima aqui. Olha como é que ela fica firme aqui. Tem pessoas que dizem que é melhor encher a bobina com a linha que fique um pouco frouxa aqui. Eu não vejo necessidade disso. Eu faço assim, eu fiz os testes assim e deu super certo e a linha ficou bem firme na bobina, ó. Então, agora nós vamos costurar com a linha de cone. Pra costurar com a linha de cone, é necessário que você tenha um suporte, porque essa linha, ou você coloque de acordo com o que você já tá acostumado a usar, porque é uma linha de cone e ela tem, quando ela vai saindo aqui, olha, do cone, ela já vai saindo, olha, tá dando pra ver? Ela já vai saindo com essa memória aqui, ó, enroladinha, porque ela tá enrolada no carretel, né? Então, é necessário que ela fique um pouco esticada pra poder dar tudo certinho na sua costura. Então, vamos costurar aqui, ó. Eu passei a linha normalmente vindo dali do cone e vou costurar. Olha como é que ficou com a linha do cone. Perfeita! Na frente e atrás. Em cada pedacinho desses panos aqui, eu vou escrever o nome da linha e vou fazer um teste com ferro. E vou passar essas linhas na temperatura adequada pra elas e vou mostrar pra vocês o resultado. Porque as linhas que são pra teste são essas aqui. Bem, eu quero mostrar uma diferença pra vocês aqui na carretilha. Olha, essa linha daqui é uma linha de cone, essa aqui. Você veja aqui, olha, que até o pedaço, quando a gente coloca a linha aqui no orifício e corta, ela desceu, ó. E também a memória dessa linha ao desenrolar, ela é grande. Porque vocês vejam aqui dentro da carretilha, olha, ela já tá desenrolando, ó. Por quê? Porque esse fio aqui, ele é totalmente liso. Ele dá certo? Dá certo. Mas tem que ter um cuidado, porque quando você retirar a carretilha, você tem que deixar essa linha desenrolar um pouco, segurar e colocá-la na máquina. Já essa daqui de carretilha, que é o carretilzinho pequenininho, ó. Ela é uma linha que não tem essa grande memória aqui, ó. Ela não desenrola tão fácil. Por quê? Porque essa linha aqui, ela não é totalmente lisa. Eu tô colocando aqui em cima do pano, pra ver se dá pra vocês verem que ela tem uma rugosidade. Ela tem uns pontinhos aqui que segura ela na carretilha. Será que dá pra ver que ela tem uma rugosidade, ó. Ela não é totalmente lisa como essa daqui, ó. Olha como é que essa daqui é lisa. Ó, uma é totalmente lisa. A outra tem uma rugosidade. Por isso que segura melhor na bobina. E eu vou acabar de explicar isso a vocês. Bem, então eu vou falar um pouquinho das linhas agora, né. Que são linha... A marca da linha. Que é a Guterman. A linha Coats, que é da corrente. E a linha New, que são essas linhas, marcas de linhas invisíveis, que eu usei aqui pra fazer os testes. A agulha que eu indico é a agulha número 14 ou 11. Dependendo do tipo de tecido que você vai trabalhar, o tipo do seu artesanato. Então, eu acho que são linhas nacionais maravilhosas. Super indico. Eu acho que o nosso mercado nacional atende bem, né. Aí entra aquela polêmica assim. Ah, porque as linhas nacionais, quando a gente vai... Usa num artesanato e vai passar, ela derrete. Eu quero que vocês tirem essa dúvida agora, porque eu vou fazer o teste. E vocês tirem a conclusão de vocês. E aí... E aí... Obrigado.